Olá novamente. Na videoaula passada, nós comentamos sobre abertura de arquivos em modo binário, e que isso inclusive é usado erroneamente para manipular arquivos binários, uma vez que o C++ não precisa desse modo de abertura para manipular esse tipo de arquivo. Mas o que são realmente arquivos binários? Nós temos trabalhado bastante nesse curso com arquivos texto, por exemplo, o código-fonte dos programas desenvolvidos. Mas em informática, de uma maneira geral, são mais utilizados arquivos binários, que são definidos como qualquer arquivo que contenha uma sequência de bytes que não representem texto puro. Eles são usados para armazenar diversos tipos de informação, como imagens, vídeos, executáveis e outros. Temos na tela um exemplo de uma estrutura representada em memória. Assim, toda essa estrutura seria gravada no arquivo da mesma forma que é representada em memória, sem qualquer tipo de conversão a princípio. Com isso, a leitura e escrita dos dados é feita de forma mais rápida, já que não há qualquer conversão dos dados para o formato textual. Além disso, os dados são lidos em um vetor de bytes. Com isso, eu consigo ler vários dados de uma única vez, sendo possível ler ou gravar um vetor inteiro, por exemplo. Por fim, mais importante, dados em formato binário ocupam o tamanho ocupado em memória, ou seja, o tamanho da variável. O inteiro, por exemplo, seria armazenado normalmente com 4 bytes, indiferente do seu valor, seja 14, seja 32 mil ou 1 milhão. O tamanho só seria dependente de quantos bytes o compilador utiliza para representar um inteiro, geralmente 4 bytes na maioria dos compiladores atuais. Dentre os arquivos binários, merecem destaque os arquivos tipados, que recebem esse nome por serem a implementação de um vetor de tipos, de registros. Como todos os registros ocupam o mesmo espaço na memória, é relativamente fácil manipular esse tipo de arquivo, pulando posições, inclusive. Cabe aqui um comentário que, para a maioria dos sistemas operacionais, a manipulação de arquivos é feita usando sequências binárias, mesmo para arquivos texto, como ilustrado no exemplo ao lado. Esse exemplo utiliza apenas chamadas de sistema de sistemas operacionais UNIX, para produzir um arquivo TEST e TXT, com a palavra TEST como conteúdo. Em C++, nós também utilizamos uma abordagem similar, como pode ser visto nos trechos de código ao lado, em que usamos os métodos READ e WRITE para ler e escrever dados em arquivos. Notem que esses métodos utilizam vetores de caracteres ao invés de strings, por questões de eficiência. Vamos ver um pequeno exemplo de uso de strings binárias? Queremos saber quantas vezes aparece o caractere A minúsculo ou A maiúsculo em um arquivo qualquer, não importando se esse arquivo está no formato texto ou binário. Nós temos ao lado um dos vários exemplos de código que realiza essa tarefa. Vamos a algumas observações deste aqui. Até pouco tempo atrás, o método de abertura de um arquivo exigia que o parâmetro fosse um vetor de char. Não poderia ser usado uma string. Assim usamos nesse código o método C underscore str, que retorna justamente o conteúdo de uma string como um vetor de caracteres. Em compiladores mais recentes, isso não é necessário. Recomendamos que você teste isso, inclusive. Continuando, os métodos READ e WRITE fazem a leitura de um vetor de bytes, um vetor de caracteres. Como queremos ler um caractere por vez, criamos e usamos um vetor com um único char. Por fim, temos na tela o resultado da execução desse código, checando a existência de caracteres A minúsculo ou A maiúsculo no próprio executável gerado. Isso foi feito apenas para que você perceba que o programa funciona perfeitamente com arquivos binários. Recomendamos que você faça testes similares em sua máquina para verificar os resultados. Nós podemos usar o READ e o WRITE para ler e escrever o conteúdo de uma variável qualquer em arquivos. Para isto, basta enxergarmos a variável como se fosse um vetor de bytes. No caso da escrita, isso é feito por meio de um comando similar aos apresentados na tela. Nesse caso, utilizamos char asterisco para indicar um vetor de caracteres, um vetor de bytes, cujo tamanho não está especificado. Reparem que os métodos recebem esse tamanho a partir do tamanho da variável, inclusive. Para acessar a variável na memória, usamos o operador e-comercial, que informa o endereço da variável na memória. A leitura de dados de arquivos é feita de maneira similar, como pode ser verificado nos trechos apresentados em tela. Considerando um registro aluno, por exemplo, você tem na tela trechos de código para a leitura escrita de uma variável ou um arquivo. Na sequência, nós temos um exemplo similar para a leitura escrita de um vetor. Veja que eu posso tanto passar o tamanho de um único inteiro, multiplicado pela quantidade de elementos, quanto passar o tamanho do vetor inteiro. As duas formas são corretas. Quando da manipulação de arquivos binários, principalmente os tipados, é bastante comum querermos mudar a posição de leitura escrita nesses arquivos. Ou então, simplesmente verificarmos em que posição dos arquivos estamos. Para sabermos onde está a posição de leitura, usamos TEOG. A posição de escrita é dada por TEOP. Por outro lado, modificamos a posição de leitura usando o SICP e a posição de escrita usando o SICG. No trecho de código apresentado na tela, posicionamos a leitura no terceiro registro aluno de um arquivo tipado. Notem que a posição inicial em arquivos, assim como em vetores, é a posição zero. Assim, para chegarmos à terceira posição, pulamos antes duas posições. Caso queiramos posicionar a leitura ou escrita no início ou final do arquivo, podemos usar os atributos BEGIN ou END do arquivo. Com isso, como ilustra o código alado, conseguimos obter rapidamente o tamanho de um arquivo, retornando ao início após isso. Vamos ver um pequeno exemplo? Queremos ler todo o conteúdo de um arquivo texto de uma única vez. Para isso, precisamos saber o tamanho deste arquivo, que será impresso, este tamanho, antes do conteúdo do arquivo. Vamos a um dos possíveis códigos que implementa esta tarefa. Vejam nesse código que foi utilizada aquela abordagem para obter o tamanho, o número de bytes do arquivo. Na sequência, alocamos um bloco de dados justamente com esse tamanho e todo o arquivo é lido em um único comando read. Por fim, para imprimir o conteúdo, nós podemos usar o write dentro do Cout, da mesma forma que com uma variável do tipo off-stream. Você tem na tela um exemplo de execução deste programa. É importante que vocês implementem e façam diferentes testes e exercícios usando arquivos. É isso. Em nossa próxima aula apresentaremos alguns exemplos de algoritmos usando arquivos. de algoritmos. Aguardo vocês.